Chuva ainda deixa um grande número de desabrigados no estado e mais de 100 cidades atingidas. Em Porto Alegre, uma enxurrada causou estragos no asilo Padre Cacique. Depois da desapropriação, famílias da ocupação Saraí, na capital, lutam pela regularização do prédio. Mulheres se qualificam para aprender a trabalhar em construção civil. Olá! Quase 20.500 pessoas ainda estão fora de casa devido às cheias que atingiram o estado. 133 municípios foram afetados e destes, 89 estão em situação de emergência. Barra da Guarita e Iraí decretaram estado de calamidade pública. A fronteira oeste é a região com maiores danos. Duas pessoas morreram por causa das chuvas. Uma em Jacutinga e outra em Arroio do Tigre, onde também há uma pessoa desaparecida. Na região metropolitana, Cachoeirinha é uma das cidades mais afetadas. Hoje à tarde, o prefeito vai decretar situação de emergência. O bairro Vila Olaria, na região Ribeirinha, é o mais afetado pela cheia do Rio Gravataí, que está a 3,5 metros acima do nível normal. 32 famílias tiveram que ser removidas pela defesa civil. A maioria, no entanto, ainda reluta em deixar o local com medo que seus pertences sejam roubados. As famílias removidas foram levadas a um pavilhão improvisado pela prefeitura no bairro Colinas. A reportagem completa sobre a situação em Cachoeirinha e os números da enchente no estado, você acompanha no Jornal da TVS, segunda edição, às 7h30 da noite. A chuva que atingiu o asilo Padre Cacique em Porto Alegre na madrugada da última sexta-feira causou muitos prejuízos. Por volta das seis da manhã, a enxurrada que desceu do morro invadiu o prédio e imobilizou funcionários. Para dar vazão às águas, abriu-se três furos na parede da Metrovel, empresa que fica atrás do prédio. Os furos foram tapados hoje. Do contrário, as dependências do asilo Cacique sofreriam danos ainda maiores. Foram atingidos as salas de fisioterapia, salas de TV, de trabalhos manuais e informática. Foram perdidos cerca de 50 caixas de leite e perdida a matéria-prima para a confecção de 3 mil fraldas. Hoje pela manhã, continuava o trabalho de limpeza e reparação dos estragos. Numa ação preventiva, foi aberta uma vala junto à porta do centro de convivência. A instituição já recebeu leite suficiente, segundo a gerente Elisiane Silva de Abuquerdo. Os idosos precisam de fraldas. A matéria-prima para fazer fraldas descartáveis, as geriátricas, perdemos basicamente todo o material. Então nós estamos pedindo fralda geriátrica e material de limpeza, para nós deixarmos limpo lá em condições dos idosos utilizarem lá embaixo. A doação é essencial para a nossa sobrevivência aqui dentro. Porque sem doação, a gente aqui não é nada. Bom, para ajudar os vovôs e vovós do Padre Cacique é fácil. Basta se dirigir à Avenida Padre Cacique, número 1178, que funcionários estarão prontos para receber as doações. Também podem entrar em contato através do telefone. A principal necessidade hoje são as fraldas. 133 municípios atingidos pela chuva vão receber no total 17 milhões de reais em verbas para recuperar os prejuízos. O Ministério da Integração Nacional deve autorizar esta semana o repasse de 12 milhões de reais. E o governo do Estado libera até amanhã 5 milhões de reais para investimentos emergenciais em saúde. O frio voltou e uma iniciativa de três gaúchas vem transformando o dia a dia de quem mais precisa de solidariedade. Na estação mais fria do ano, o grupo criou uma rede de ajuda chamada Amor no Cabide. Desde o começo do inverno, alguns cabides têm tomado conta dos postes da capital. Ali são pendurados a solidariedade através de agasalhos. A ação Amor no Cabide surgiu durante um almoço entre três amigas. A engenheira Laura, a administradora Luana e a comunicadora Helena. A sacada foi produzir cartazes e selecionar roupas de inverno em bom estado. Então, distribuíram em locais de grande circulação de Porto Alegre. Com a ajuda de uma fotógrafa, divulgaram a ação na internet. E em apenas dez dias, já contam com mais de 3.500 apoiadores. A proposta é bem simples. É uma campanha do agasalho democrática. É só pegar um cabide, escolher um ponto na cidade e doar esses agasalhos. Então, é só botar plaquinha dizendo que pode pegar, para que os moradores de rua e quem precisa também, possa se beneficiar com essa doação. Foram cinco pontos escolhidos na capital gaúcha. Hoje, eles se multiplicam pelas ruas de Brasília, Uberlândia e até México e Reino Unido. O que a gente quer realmente estar acontecendo é que esse projeto seja de todo mundo, não seja só nós. Que cada um saia dessa casa e coloque um cabide, já vai ajudar muita gente e de uma forma muito rápida. A estudante Débora Birk se interessou pelo projeto e agora ajuda a deixar os dias de quem precisa mais quentinhos. E a gente viu na internet essa campanha, a gente se interessou eu e a Mariane, minha amiga, e começamos a fazer os nossos cabides. Eu acho que é uma campanha alternativa, diferente, que cada um do seu jeito pode colaborar. Bom, a partir de amanhã estarão liberadas as consultas ao segundo lote de restituição do Imposto de Renda. Os dados estarão disponíveis a partir das 9 horas da manhã no site da Receita Federal ou pelo Receita Fone no número 146. O crédito será depositado no dia 15 de julho. Também estarão liberados nesta terça-feira a consulta aos seis lotes residuais de exercícios entre 2013 e 2008. Veja a seguir. Pegando no pesado, mulheres aprendem noções de pintura hidráulica e instalação elétrica.